Quatro frases picantes, ousadas e secretas para conquistar aquele homem. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos. Eu ajudo você a encontrar, conquistar e manter o relacionamento. E hoje eu vou quebrar o clódigo dos homens. No vídeo de hoje, eu vou te passar frases picantes, frases ousadas e frases secretas. E eu vou te explicar por quê. Você vai deixar ele muito instigado, muito curioso, muito cheio de desejo. Porque eu vou te mostrar nesse vídeo verdadeiras iscas. Não só uma, mas quatro iscas incríveis. Então eu peço uma coisa, tire as crianças da sala. Escuta de fone o que eu vou te falar, porque o negócio vai pegar fogo hoje. E mais, eu vou te ensinar as quatro frases, mas eu não vou só te dar as quatro frases. Eu vou te explicar o que está por trás de cada uma delas, cada uma dessas frases. Para você poder criar suas próprias frases, colocar os seus próprios temperos. Você vai aprender a brincar, é uma verdadeira aula. Sem mais delongas, vamos para a frase número um. A frase número um é essa aqui. Bom, estou doida para sentir o seu corpo com a minha língua. Estou doida para sentir o seu corpo com a minha língua. Para para pensar nessa frase. Já vem a cena na sua cabeça? Eu consigo imaginar a cena. Esse é o poder dessa mensagem. Com essa frase, essa frase estruturadinha, você pinta uma imagem para o cara. E logo vem a cena. E por que essa frase é importante? Porque ela é insinuadora e porque ela pinta uma imagem. Os homens são visuais. Isso é uma predisposição, digamos até genética do homem. Isso é uma condição genética dos homens. A gente precisava disso para a perpetuação da espécie. Então, não é só um visual do que ele olha, mas é um visual que ele imagina. Então, eu já consigo imaginar essa cena. Eu consigo pintar um quadro dessa cena. E é isso que você tem que causar. Você tem que plantar essa semente. Ele consegue visualizar e ele fica doido dentro da roupa. E a gente só está esquentando. E agora eu vou te ensinar mais uma frase. Já gostou dessa? Então, já deixa. Bota um foguinho aqui. Bota um foguinho aqui. Para eu saber que você gostou da primeira frase. Agora é o seguinte. A segunda. A segunda são dois foguinhos, tá? Eu estou pensando no que eu vou fazer com você hoje à noite. Essa é a frase. Eu estou pensando no que eu vou fazer hoje à noite. Por que ela é interessante? Ela não é uma simples frase, tá? Essa frase é um convite. É um convite. É uma forma ousada de você fazer um convite para o cara. Ao invés de falar assim. Ei, vamos sair hoje? Ei, que tal? O que é boa? Você quer fazer o quê? Quer me ver? Não. Você vai mandar assim. Eu estou pensando no que eu vou fazer com você hoje à noite. O recado está dado. Ao invés de você chamar ele para sair. Convida ele assim. Convida ele assim. Olha, tudo bem, tudo bem. Sextou. E eu estou pensando no que eu vou fazer com você essa noite. Opa, mas eu nem disse se a gente vai sair. Não importa. Eu sou ousada. Eu tenho atitude. Essa frase é uma mulher que tem atitude. E o cara vai. Meu Deus do céu. Eu ia ficar doido dentro da roupa. Se você gostou dessa frase, coloca dois foguinhos aqui no comentário. E o que me leva à terceira frase. Sim, a terceira frase secreta. A terceira frase quente ou ousada. Então, essa frase merece três foguinhos aqui no comentário. Você vai falar assim para ele. Lembrei como eu amo te olhar por cima de mim. Nossa. O negócio está chegando fogo, né? Por que essa frase é importante? Por que essa frase é secreta? Por que essa frase é poderosa? Os homens amam isso. Tem um estudo que foi revelado que a maioria dos homens tiram foto. Na hora de tirar foto, eles tiram assim. Eu pego o celular, olho para baixo. Vê a foto do WhatsApp. Vê a foto de perfil. É sempre o cara com o olhar de cima para baixo. Por quê? Essa é uma forma subconsciente de dominação. Eu estou em cima. Estou dominando. Estou controlando você. E as fotos de perfis mais bombados desses aplicativos, a mulher tira de cima para baixo. É como se o cara estivesse olhando ela de baixo. Isso é inconsciente, mas isso é um pouquinho da dinâmica da atração. Dinâmica inconsciente, tá? Ele faz isso porque ele quer parecer maior, para ele sentir que está por cima. E assim, eu não estou falando aqui nada sobre você ser submissa. Você conhece meu trabalho. Eu quero que você se sinta e haja como uma mávia. Você no controle. Eu estou falando isso porque isso é uma forma inconsciente de você brincar e gerar desejo nele. Um desejo inconsciente em todos os homens. Então a frase é poderosa. Eu lembrei como eu te amo te olhar por cima de mim. E se você gostou dessa frase, manda três foguinhos. Se você vai mandar ela, manda três foguinhos aqui. Eu quero ver um fogaréu nesse comentário, tá? E agora eu vou te passar a última mensagem. Mas como um bônus, eu vou te ensinar também uma brincadeira para fazer com essa última mensagem. Mas já deixa seu like aqui agora porque o negócio vai pegar fogo. Mas fogo de verdade. Quatro fogos para esquentar o negócio. Eu tenho um recadinho rápido para você. Se você está buscando aprender mais sobre relacionamento, deixe aqui o meu convite para você participar do meu próximo e último grande evento desse ano. O código do amor, o novo código do amor. Não se preocupe, ele é gratuito e online. Vão ser três dias de puro aprendizado. E eu vou levar você para um caminho onde eu vou te guiar, onde vai estar tudo mastigado para você viver um relacionamento de alto valor, compaixão, companheirismo e forte conexão emocional. Para participar é só inscrever no link que eu deixei aqui embaixo ou aqui em cima, tá? Então vamos continuar. Quarta frase. A frase do foguinho. E eu vou te ensinar uma brincadeira. Por isso essa é uma das frases mais foguentas. São quatro foguinhos. Você vai falar assim para ele. Eu estou pensando nas coisas que eu faria se a gente tivesse ações. Só isso. Eu estou pensando nas coisas que a gente faria se a gente tivesse ações. Manda para ele. E quando ele responder, você pode fazer uma brincadeira. É a brincadeira do ir depois. É meio que vocês brincarem fazendo um joguinho. Ah, se a gente tivesse ações. Meu Deus do céu. O que você pensa? Hum, eu penso que talvez a gente estaria no meu quarto. E você? Aí ele vai falar assim. Ah, eu estaria fazendo isso? É, e depois? Ah, eu estaria tirando a sua roupa? E depois? Então quando ele falar dele, você vai fazer a brincadeira do ir depois, ir depois, ir depois. Deixa ele doido dentro da roupa. Porque hoje é a sexta-feira de fazer maldade. Por isso que eu estou te ensinando essas quatro frases aqui. Vamos fazer um negócio? Se esse vídeo chegar a 15 mil likes, toda sexta-feira vai ser a sexta-feira do fogo. Sexta-feira da maldade. Eu vou postar aqui nos próximos vídeos do canal, na sexta-feira, sempre a sexta-feira da maldade. Então vamos inaugurar, vamos fazer um decreto que hoje inicia a sexta-feira da maldade. Então deixa o seu like. Se a gente bater 15 mil, o vídeo de sexta-feira que vem, bum, sexta-feira da maldade. Foi você que estreou esse quadro aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like para eu saber que eu gerei valor para você. Bota um foguinho no comentário, um, dois, três ou quatro foguinhos. E se inscreve no canal, estamos chegando rumo a dois milhões. Se inscreve no canal para você receber sempre as notificações de vídeos que estão aqui. Clica no se inscrever nesse botão aqui embaixo, bum, clica no sininho também. E mais, tá? Se você quiser mais maldade, me segue no Instagram, arroba Italo Aventura. Lá a gente vai se conectar muito mais. Lá eu abro o caixinho, faço live e mostro meu dia a dia com a minha família nos stories, né? Com a minha família, o Bento, meu filho, a Cel e a minha esposa linda, a Flávia. Então eu te espero lá. Mas primeiro, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta no foguinho e eu te vejo lá. Um grande beijo. Tchau, tchau.